E aí manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Denis, estou trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez rapaziada, fugindo um pouco do Theolking né, da série Zona Pá, do zumbizinho, coisa boa Estamos aqui com um joguinho de carro mano, já trouxe esse vídeo, esse jogo, a dinossauro aqui com o cãibra Já trouxe esse jogo pro canal mano, então se você não viu aí, vou deixar o link do vídeo no primeiro comentário fixado Sabe nos comentários? Vai estar o primeiro comentário, vai lá, fixado, Denis Games Vou deixar o link do vídeo, que eu falo desse jogo, que tá o link pra baixar o jogo, então vocês entenderam E também tá o nome do jogo aí no título do vídeo mano, se você quiser baixar, é só você pesquisar É o Harley Harley Hasserdirt, eu acho que é isso aí mano, eu acho que esse aí é o nome do jogo mano Eu não sou bom no inglês não, mas beleza, vou deixar o link aí do vídeo que eu falei do jogo lá, que tá o link do jogo Vocês entenderam mano, eu sei que é um pouco complicado, mas vamos aí mano Se embora mano, se embora, a foco aqui né, é botar o, eu posso botar o, é, vou botar o link do jogo É, no primeiro comentário fixado, pra facilitar mano, então eu vou colocar o link do jogo No primeiro comentário fixado aí, beleza, então sai nos comentários aí que vai estar o link do jogo Nossa senhora mano, o jogo deu uma bugada irmão, dá um negócio no ouvido mano, tá ligado Então beleza rapaziada, vamos fazer uma playzinha aqui, braba Bora Eu instalei ele tem poucas horas mano, tô fazendo as missões tudo de novo praticamente Ah não, não aceito, não aceito isso não Eu não aceito bater mano, a graça tá em não bater, tá ligado, eu vou e bato, tá ligado, não tem graça Show, eu abatei muito o jogo eu acho agora mano Vou tentar não bater mano, a graça tá em não bater Ah, bati mano Enfim, estalei hoje mano, eu ainda não tô pro play não, mas vamos tentar né Beleza, eu dei um encostadinho lá de fundo, não, peraí, que sentido caralho Vamos aí mano, vamos aí, vamos aí, eu tô ligado que aqui vai ser difícil mano Essa partezinha aqui é voltando mano, voltando é um pouco mais difícil Mas vamos aí rapaziada, vamos aí Ó, eu tô bom mano, eu tô pro play nisso aqui ó mano, eu nunca errei na minha vida Quer dizer, agora sim ó, quer ver, eu vou errar ó Nunca errei na minha vida, bati hein, só pra constar, não sou mentiroso não, bati Mas foi só uma tostadinha de leve no fundo do carro, no fundo do carro hein Ah mano, o jogo mentiu pra mim véi Me perdi ali cara, 30 segundos, vai, 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 vai dar tempo mano, vai dar tempo, eu nunca errei Bora rapaziada, vamos que vamos, peraí Aí eu tô ligado nessa curva aqui É a primeira curva vindo de lá pra cá Vai dar tempo, 13 segundos o tempo, beleza, ó a discção do homem aí véi Beleza, conseguimos mano, eu não vou ver o replay não mano, porque foi horroroso isso aqui, eu vou refazer tá ligado Não sei se eu vejo o replay mano Teve uma curva interessante aí mano, mas beleza, vamos aumentar o som do jogo de novo Máximo, máximo, vamos aí Ó lá, essa curva aqui mano, nossa senhora, é muito difícil ela mano E eu não tô com o celular, bati mano, deu pra ver que tem que bater o carro Nossa véi, essa curva foi até da hora mano, gostei, gostei Ó isso mano, nossa senhora, esse jogo é muito bom rapaziada Bom mano, só pra lembrar, o link do jogo, do jogo mesmo, não vai ser do vídeo falando do jogo não Vai ser do jogo, do jogo, beleza Vai tá no primeiro comentário fixado, o link do jogo aí, fixado, o link do jogo vai tá o nome Do comentário né, vai tá lá o comentário, o link do jogo Aí vou botar o nome do jogo e o link Então beleza mano, vai ser esse daí Nossa mano, foi quase, eu bato no cone véi Mas eu dei um encostadinho lá no começo mano Mas beleza, eu não vou assistir tudo aqui não mano, porque esse aqui não é o foco Eu vou passar de nível aqui Já tô começando a ficar na parte Nossa senhora, esse titico que dá no começo do vídeo, né Ou do, da, da play É chato véi Vamos lá rapaziada Nenenen nenenen Peraí com a curva aí em cima Eu não tô enxergando nada Eu gosto dessa câmera, mano, porque é mais realista, tá ligado? Aí, bora Fica muito mais da hora ver assim, tá ligado? Olha, eu não bati não, hein? Não bati Bati agora Desgraça Bati de novo, desgrama, velho Eu não vou falar mais nada não, mano Não bato de novo, tá ligado? Bora, 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 bora Acelera bem Lembrando que o carro não tá upado não, mano, eu baixei agora Pera, pera Ó a curva Perfeita, mano Perfeita, perfeita, adorei Trava de mão, bora Sem trava de mão, só dá uma aceleradinha Ah, peraí, peraí, meu Deus, o carro bate no cone Vamos, acelera bem, acelera Um minuto Ai, meu Deus, a curva é muito cima Acelera, acelera bem, acelera Curva pela esquerda, pra direita Ah, vocês entenderam, mano, vamos aí Só que o narrador do vídeo é bom demais, mano Nunca narrei o vídeo errado na minha vida Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí Nossa, sacudiu pra caralho Ó, 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 ó Que isso aí, velho Ó, 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 ó Então, né Coisa boa, ó, carrinho aqui Simulador Ah, bati, bati, bati Não, quase Não bati, não bati, mano Não bati não, vamos aí Ah, agora bati Não bati não Vamos aí Eu nunca falei errado na minha vida Ui Curva fechada Peraí, 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 peraí Ó, né, né, né Vamos aí, mano Vamos aí Eletrizante, irmão Eletrizante Pra o quê? Que lado aqui, velho Nove segundos Consegui Esqueça tudo, irmão Só o melhor desse jogo, mano Vou até ver o replay Que eu gostei Eu gostei desse aqui, mano Gostei Vamos aí, rapaziada Esse jogo é muito da... Eu pulei, mano Ah, não importa não, né, mano Não importa não Vamos aí Não importa, né Vamos lá, rapaziada Eu gosto dessa pista aqui também Vamos aí Essa aqui é voltando, mano Já vinha lá vindo normal Essa aqui é voltando Opa Nunca bati na minha vida, hein Olha isso, irmão Mas, às vezes Eu faço umas paradas Que nem eu acredito Tá ligado Nossa senhora, mano Tô bom, tô bom Bora lá, rapaziada Peraí Que curva é essa? Que curva é essa? Eu não tô lembrado Beleza Deu reduzidazinha Pra não bater 50 segundos Eu acho que eu tô fazendo Um tempo bom, velho Ai, meu Deus Fiz merda Virei antes da hora Outra curva fechada Só uns toques no acelerador E o carro sai de lado Dá um toque na trava de mão, velho E vira, vi Esqueça tudo Ai, meu Deus Eu tô com pouca velocidade Eu não preciso mais fazer isso Ah, peraí, jogo Acelera 17 segundos, velho Tô quase acabando Tô quase morrendo Peraí Agora sim É tetra É tetra 8, 7, 6, 5 Dinossauro Consegui de novo, mano Eu só Bati aqui Mas é porque eu não tenho mais como controlar Agora eu vou ver O replay, mano É porque você tem que esperar, mano Ele vai sozinho o replay, tá ligado? Vai, esse jogo é muito bom, irmão Eu já tava saindo com Louco, velho Olha aí, irmão Nossa Parece ser devagar no replay, mano Corre É tipo Na câmera normal Parece ser mais rápido Olha essa curva Essa aqui foi bem parecida com aquela lá Mas a outra foi bem mais no pezinho Acelera bem Olha lá Essa curva eu tava esquecida, mano Eu poderia ter feito ela melhor Se tivesse vindo mais rápido Daria pra ter feito ela muito bem Nossa senhora, mano O gráfico desse jogo é muito bom, velho O carro tá iniciante ainda, mano Mas eu vou ver se eu vou deixar instalado Ó, essa curva foi bem mal feita, velho Mas beleza O importante é que eu consegui chegar a tempo, né, mano O importante era o tempo Olha, eu quase deixo passar muito, velho Nossa senhora, mano Só vamos, ó Essa foi até mais ou menos Não gostei tanto também, não Eu acho melhor ela vindo, mano Ela voltando ao contrário É muito ruim, velho Que eu não tô acostumado Eu jogo ela mais Quando eu joguei, né Jogava mais ela normal Tipo indo ao contrário, tá ligado Mas foi bom, foi boa Com o importante é que eu cheguei a tempo Também não bati muito Beleza E aí a gente concluiu, né Foi isso mesmo Olha lá a batidinha no final Dá pra fazer mais umzinha, hein, mano Dá pra fazer mais uma Beleza, eu gosto desse lugar Mas parece que tá invertido, mano De novo Não gosto dessa parada invertida, velho Ah tá, não Essa aqui tá normal Bora, filho, bora Tá normal, vamos Conheço muito bem Vou tentar ir na parte branca Aqui do caminho, velho Que fica mais emocionante, tá ligado Tem muito espaço Mas eu não gosto de espaço, mano Eu gosto de fazer tudo Ó, ó Isso, Danny Games Olha aí, ó Olha essa curva serrada, irmão Dá um toquinho Boa Cuidado pra não bater Boa Eu podia ir retão, né, mano Mas eu não acho muita graça Tá ligado É isso, velho Acelera, só acelera Vai, vai, vai Pega a velocidade Eu vou bater, mano Tenho certeza Tô vendo tudo Não bati, velho Essa aqui é duas curvas em um, hein É isso, mano Vamos aí Joga pra direita Pra esquerda E acelera bem Já tô ligado nessa curva aqui Bati, mano Ah, velho Eu parei de acelerar um pouco, mano O carro foi pra frente Mas tá bom, tá bom, mano Vai Essa descida aqui, mano Eu vou ter que fazer a jogadinha, hein Ih, bora, fi Nossa senhora, velho Subida muito louca, rapaziada Tranquila Mas vamos aí, mano Vamos aí Tá gostando Deixa o likezão, rapaziada Se não for inscrito Se inscreve aí Nossa Passei muito, velho Mas tudo bem Não bati, não Tá começando A dar um pouco de trabalho Agora as corridas, mano Cheguei em 5 segundos, mano E vou bater Foda-se Mas vamos aí Vamos ver esse replay, rapaziada Vamos ver Gostei da primeira curva Essa primeira curva foi bem interessante, cara Bom, rapaziada Até gostando do vídeo Não se esquece de deixar seu like, beleza? Se curtiu o jogo Já se inscreve aí, mano Se inscreve e ativa o sininho na notificação Sempre que eu souber jogo da hora Assim, igual esse Jogo bom mesmo Eu trago pro canal, tá ligado? Eu fico fazendo essas Essas indicações de jogos, tá ligado? E o link desse jogo aqui Vai estar nos comentários aí Nos comentários, beleza? Gosto de ficar repetindo, mano Só pra todo mundo ficar ligado, tá ligado? Mas vamos aí, mano Vamos aí, ó Curva massa É o melhor, o Brian, mano É o Brian, eu sou o Brian Ó, nossa Isso, meu irmão Essa foi boa, mano Essa foi boa O maior que a pista às vezes é muito larga, tá ligado? Se fosse um pouquinho mais menos, tá ligado? Seria interessante, mano Os caras atualizados Nossa, essa curva, mano O que zoa é aquele post, mano Aquele post ali Empata você passar perto dos cones, tá ligado? Na verdade, o foco do jogo É você fazer em menos tempo, tá ligado? Mais rápido que você conseguir Nem tanto drift e essas paradas Eu gosto de fazer Porque eu acho bonito, tá ligado? Olha, eu bati aí, ó Bati, mano Foi essa curva que eu bati Olha isso, irmão Nossa senhora, velho Um carro melhorzinho, mais rápido Vai ser muito foda, velho Vai dar pra pegar muita velocidade Olha isso, velho Eita Já tô quase comprando um carro, velho Acho que vou comprar um carro Saindo desse vídeo aqui Vou comprar um carro Beleza Vamos que vamos Analisando a corrida já Olha isso, mano Esse jogo é muito bom, velho Olha isso, velho Não tem esse negócio de ligar drift, não, mano Tem uns carros Tem uns jogos que tem que ligar o drift Pra fazer drift, mano É horrível isso aí, mano O cara puxa a trava e foda-se, mano Tá dando drift já, velho O jogo tem umas mecânicas muito ruins Esse jogo é muito bom, velho Bom, mas beleza, mano Vou voltar agora pra casinha aqui No caso, eu clico na casinha que eu volto comendo o principal Beleza, mano Eu acho que eu vou comprar um carro, mano Vou comprar um carro aqui com vocês Eu sei que eu não deveria estar gastando esse dinheiro agora Mas pra economizar e comprar um carro muito foda Ó, eu já tô até pensando Ó, isso aqui é bonitinho, mano Mas ele é bem, tá ligado? Ó Esse aqui é o que eu tô E eu por um, dois, três, quatro Não, três carros, né? Três carros à frente É isso aqui, mano Dá pra comprar isso aqui Mas eu vou comprar, mano Vou comprar Só pra dar diferenciado aqui, mano Ah, e lembrando, rapaz Vocês podem modificar o carro, mano Selecionar aqui Onde é que faz mesmo, mano? Deixa eu me lembrar, cara Beleza Onde é que faz, mano? Ah, é aqui, aqui do lado Aqui, ó Tem como aumentar a suspensão Tá ligado? Deixa ele mais baixinho Não sei o que é isso Não vou deixar do jeito que tava, mano Aqui é a suspensão Ó lá as rodas subiam, ó Não vou deixar tão, tão coisado não, mano Eu acho meio pai, mano Eu me liguei o que é isso De qualquer forma Eu vou deixar no meio Ah, vou deixar no meio aqui Peraí Eu sei que era tipo O pneu sai um pouco pra fora Tá ligado? Nada tão Super, hiper, mega Vou fazer uma corridinha com ele, mano Só umazinha Só umazinha Meu pé, hein? Vamos aí Vamos fazer a última corridinhazinha, velho rapaz Ó, bonitão, hein? Nossa senhora Vamos aí Ele vai correr muito mais rápido agora Nossa, velho Nossa senhora Correu muito rápido, velho Não bati por um triz Nossa, eu mexi na suspensão Deu pra sentir, velho Deu pra sentir Nossa senhora, velho Carro ignorante Acelera, fi Ah, mano Que isso, mano Mentira que eu bati, velho De novo Vamos ver se eu consigo fazer ainda Gastei muito tempo aqui, hein? Vamos ver se o carro tá bom mesmo Se eu chegar a tempo É porque o bicho tá correndo, hein? Ah, não vai dar não, velho Bati nos cones Ah, velho Meu Deus Não vai dar tempo, não Eu vou revoltar essa daqui, mano Essa aqui Essa aqui merece, mano Essa aqui merece Bora, filho Vamos lá, rapaziada Vou tentar não errar, hein? Pedir um pouco de velocidade aqui Pedir um pouco de velocidade aqui Mas não gostei disso, não Agora é só acelerar, mano Essa suspensão eu tô achando muito estranha, velho Vou aumentar no máximo Pra ver se muda alguma coisa O carro tá muito trancando, tá ligado? Tipo Não tá suave, tá ligado? Bati de novo, velho Que merda Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Curva fechada de novo Já vai, já vai Vai, vamos Vamos lá, rapaziada Eu tenho que conseguir essa, hein? Nossa, bati ainda nos cones, mano É porque eu tô muito rápido, tá ligado? 15 segundos Já era, consegui 10, 9, 8 Beleza Consegui, rapaziada Bom, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esquece do like Se inscreve no canal Se possível, compartilha aí Tamo junto Valeu, é nóis Fui E até um próximo vídeo, clã Lembrando O link do jogo vai estar na descrição Beleza? Se são, não Mentira Nos comentários Nos comentários Primeiro comentário Eu vou botar na descrição também Enfim, coisa boa Vamos aí Olha, rapaziada Até o próximo vídeo